Sabadão, trabalhando sim, vou levantar um endereço para saber se o investigado realmente mora nesse local para começar o trabalho na segunda-feira, daqui a pouco eu conto mais Querem saber como que eu vou fazer isso? Eu vou simular uma entrega de um item nada a ver no nome da pessoa e tentar levantar como porteiro alguma informação Antes que me perguntem se sou eu mesma que vou fazer isso, não Não, já tem uma pessoa no local com um item para fazer a entrega e eu só vou auxiliar de longe pegando imagens para mostrar para o cliente que realmente nós fizemos o levantamento Ok? Esperar um pouquinho Se não tiver nada que identifique o local, o prédio, que é um prédio eu faço umas imagenzinhas aqui também, tá bom? Vamos torcer Serviço concluído, realmente a pessoa mora nesse endereço que nós levantamos e não deu para pegar a imagem porque tinha umas lojas que identificavam o local então não era legal fazer isso até mesmo porque vai atrapalhar o andamento do trabalho na segunda-feira Qual que é a situação? Espera aí Já conto para vocês Entrou uma ligação aqui enquanto eu estava gravando Então, qual que é a situação? A minha cliente pediu para investigar essa pessoa que ela tem um relacionamento virtual Ela não é do estado de São Paulo, mas a pessoa é daqui E ela quer imagens para ver se a pessoa que fala com ela é realmente quem diz ser Nada mais justo porque ela tem que se preservar também e tomar cuidado para não se prejudicar e cair nos golpes que tem bastante na internet Mas, segunda-feira eu conto mais para vocês Infelizmente não deu para pegar a imagem ali do local porque realmente ele mora ali Se não tivesse nenhuma loja nem nada no local Daria para eu filmar, mas como tinha loja ia identificar Até